Voltando aqui para o Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reúne com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Beatriz Manfredini tem informações, especulações a respeito desse encontro para a gente. O que eles devem discutir nesse encontro, nessa pauta, hein, Manfredini? Olha, Lívia, o que eu consegui apurar é que é um encontro para tratar de investimentos, para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apresente um portfólio aqui do Estado de São Paulo para o ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Boris Johnson estará aqui em São Paulo para uma série de agendas. Ele vai participar de um fórum de investimentos que acontece na sexta e no sábado. E amanhã, quinta-feira pela manhã, ele vai então ao Palácio dos Bandeirantes para ter essa conversa, esse encontro com o governador Tarcísio de Freitas. Informação que a gente conseguiu adiantar aqui no Jornal da Manhã. A expectativa, então, é que ele apresente esse portfólio de investimentos, que é uma prática que Tarcísio já vem adotando aí ao longo dos últimos meses, desde que assumiu aqui o executivo paulista. Ele já fez algumas viagens para a Europa, foi à França, à Inglaterra, à Portugal, à Suíça, também foi à Nova Iorque, nos Estados Unidos, sempre se encontrando, então, com empresários e investidores e apresentando essa carta de possíveis parcerias e cooperações que esses empresários e investidores podem fazer com o estado de São Paulo. Essa é a intenção, então, desse encontro de amanhã com o Boris Johnson, que acontece pela manhã no Palácio dos Bandeirantes. É interessante a gente dizer que pessoas próximas ao governador dizem que ele pode apostar, principalmente, em apresentar um portfólio mais verde, que fale sobre economia sustentável, sobre energia renovável, porque são temas, segundo a interlocutores, que agradam aos investidores estrangeiros. Para a gente fechar, Lívia, é importante a gente dizer que, nesse tema aí de parcerias, de possíveis privatizações e investimentos estrangeiros, nessa semana, na segunda-feira, o governador Tarcísio de Freitas deu pontapé inicial para a privatização do metrô, das linhas que ainda não foram concedidas à iniciativa privada. Atualmente, a 4 e a 5 já pertencem à iniciativa privada. O governador contratou o IFC, que é um braço do Banco Mundial, para tocar essa estruturação da privatização do metrô e que a gente também antecipou aqui, na semana passada, que ele tem feito reuniões com prefeitos de todo o estado para alinhar a venda da Sabesp. Sim, e tem até uma intenção, pelo menos, por parte do presidente Lula, de se encontrar com Tarcísio, né, Beatriz Mafredini, para tratar sobre a liberação de recursos via PAC para a construção do projeto, para início do projeto do trem Intercidades, ligando Campinas a São Paulo. Muitos investimentos e Tarcísio é um entusiasta dessas parcerias público-privadas. Beatriz segue acompanhando, então, essas movimentações do governador e traz mais informações ao longo da nossa programação.